O que tem no quarto da Madonna? A diva pop está hospedada no Copacabana Palace. Mas não é qualquer quarto. Ela está numa tent house. Chique, né? Esse é um nome elegante para cobertura. A suíte, óbvio, tem vista para o mar. Além de uma varanda privativa. E o quarto é decorado com obras de arte e uma área de estar. O banheiro é todinho em mármore. E o chuveiro e a banheira são separados, tá? A cama é king size. Todas as acomodações têm ar-condicionado. Óbvio que a diva não ia passar calor no Rio de Janeiro, né? Agora, o que será que uma doninha come no café da manhã? Um pãozinho na chapa? Um ovinho poché? Sem problemas. O hotel tem pães caseiros, ovos, bacon, cereais, vários tipos de queijo. Mas a seleção também pode variar para uma refeição mais elaborada. O minibar tem itens personalizados mediante a solicitação de cada hóspede. Mas também tem as opções padrão. Mas se você estiver ali na suíte presidencial e quiser uma coisa que não tem no quarto, relaxa, amor. Você tem o mordomo à sua disposição. Os hóspedes da cobertura também recebem amenities especiais de boas-vindas, com espumante e canapés. E também tem acesso a uma piscina exclusiva. A Blackpool só pode ser acessada com um passe especial da Penthouse. Ah, e o hotel também disponibiliza um chinelinho. Fofo, né? Veja mais na matéria do G1. E o hotel também tem espaço. Obrigado.